Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde em 2021 mostra que o consumo de álcool foi diretamente responsável pela morte de 85 mil pessoas por ano entre 2013 e 2015 nas Américas, onde o consumo é 25% superior à média global, números que preocupam os especialistas. E esse é o tema do Nossa Saúde de hoje. Vamos saber o que leva à dependência, o que provoca o abuso de álcool, como evitar e tratar o alcoolismo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E hoje nós temos dois entrevistados, Dr. Tadeu Lemos, médico especialista em dependência química, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e o Dr. Luiz Fernando Somacal, também médico e professor do Departamento de Tocoginecologia do Hospital Universitário de Florianópolis. Dr. Tadeu, Dr. Luiz Fernando, um prazer recebê-los aqui no Nossa Saúde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Rafaela. É uma satisfação estar aqui, especialmente com o colega Luiz Fernando, para discutirmos um tema que é tão importante para a nossa comunidade. Obrigado, Rafaela. Obrigado, professor Tadeu. É um prazer imenso estar aqui com vocês discutindo esse tema, que é um tema de interesse de toda a comunidade científica. Sem dúvidas, um assunto bastante relevante, de fundamental importância, principalmente nesse momento. A gente sabe que pesquisas apontam que o consumo de álcool no Brasil é bastante grande, bastante alto, preocupante mesmo. A pandemia agravou essa situação? Como é que vocês percebem isso? Bom, os indícios que nós temos até o momento, porque ainda carecemos de mais estudos, e certamente ao longo dos próximos anos nós vamos ter essas confirmações, mas os primeiros estudos indicam que sim, que parece haver um aumento de consumo de álcool. Observa-se isso também na procura por atendimento, o que a gente ouve também de colegas a esse respeito. muito desse aumento estaria relacionado também a outros transtornos, ou seja, o álcool, bem como outras drogas relacionadas a outros transtornos de ordem psiquiátrica, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, enfim, tudo trazendo para nós que há uma correlação, sem dúvida, do consumo de álcool com sofrimento psíquico, né? Então o estresse e outras formas de sofrimento psíquico favorecendo esse maior consumo. Acho que é sempre relevante dizer também, algumas pessoas podem estar pensando, sim, mas os bares ficaram fechados durante tanto tempo, os restaurantes, mas aumentou o consumo residencial, nos parece, né? Mas aguardamos essas confirmações, né? Com estudos mais amplos, mas os indicativos são esses. Então, as empresas que vendem, né? Para pronta entrega, bebidas, aumentaram muito a sua venda, né? O que acaba, de certa forma, compensando, né? A perda de venda pelos bares e restaurantes fechados. O senhor também percebeu isso, Tom Luiz Fernando? E eu concordo com o doutor Tadeu, que se observou, e esses estudos, eles são estudos observacionais, e não são estudos, às vezes, com uma consistência maior, para que a gente possa extrapolar isso para toda e qualquer sociedade. Mas isso é um fenômeno que é, na verdade, anterior à pandemia. O fenômeno do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ele é anterior à pandemia, e ele se acentuou. Ele se acentuou, principalmente, à conta da confinação. O confinamento fez com que as pessoas buscassem uma forma de amenizar esse sofrimento, uma forma de conviver com a diminuição das relações sociais, e o álcool, ter uma droga, vamos dizer assim, aceita socialmente, fez com que as pessoas, principalmente os homens, se sentissem acolhidos bebendo mais, vamos dizer assim. Não só isso. O que a gente tem observado é que, na cidade como um todo, no país como um todo, não é de agora, o número de estabelecimentos, por si só, que abrem as suas portas com o único fim de consumo de bebida alcoólica, vem aumentando muito. Isso chama muito a atenção para a gente. E isso também se acentuou agora com esses dois anos que nós não tínhamos nunca convivido com uma situação desse tipo. E mesmo em situações pessoais, onde nós vemos amigos, família, outras relações sociais, a gente percebe de forma direta que realmente as pessoas têm bebido mais, que o consumo de bebidas alcoólicas tem aumentado muito. Com todas as consequências que ele pode trazer, o doutor Tadeu, especialista nisso, depois vai nos falar melhor. Ou seja, já havia um alto consumo, a pandemia só piorou o quadro, porque daí as pessoas estão em casa, estão ansiosas, muitas estão desempregadas, acabam sem perspectiva, né? E acabam, então, usando o álcool como uma válvula de escape, o que acaba agravando essa situação. E aí eu quero saber o seguinte, o doutor Luiz Fernando, ele trabalha diretamente com mulheres, e a gente vê também esse consumo de álcool, o homem ainda é o que bebe mais, mas o consumo entre as mulheres tem aumentado, e a mulher é menos tolerante. É isso, doutor? Então, isso é uma realidade. Em primeiro lugar, a gente precisa ter claro que não que os dados, cerca do número, da quantidade de pessoas que bebem mais do que seria aquele consumo social, é muito difícil de se quantificar. E tem algumas estatísticas que são estatísticas antigas, que eu não vou aqui mencionar, mas o que se sabe é que as mulheres, ao longo dos últimos 30 anos, elas vêm também aumentando a quantidade, o consumo de bebida alcoólica. A mulher, ela tem menos enzimas, e uma em especial, que nos ajuda com a degradação do etanol. E por isso, por toda a constituição física e bioquímica, ela é mais vulnerável. Tanto isso é verdade, que quando nós vamos quantificar aquilo que seria o uso não social, se é que a gente pode dizer, falar ainda sobre o uso social de algo que não nos faz bem a saúde, esses indicadores, quase todos, eles determinam que a quantidade de ingesta e bebida alcoólica, em termos de comparação, ela é menor, bem menor, que relacionada com o homem. E o que nós temos observado? Nós temos observado que, em duas situações especiais, mas principalmente a questão das mulheres grávidas, isso traz um impacto enorme no sentido de morte, mortalidade, efeitos colaterais, tanto para essa mulher, quanto para o bebê. Isso é uma preocupação crescente das sociedades que vêm estudando a relação do consumo de drogas, não só o álcool, mas de uma maneira geral, na questão ligada à criança. Doutor Tadeu, quer complementar? Sim, complementar, só dizer que é muito interessante também, que, apesar do homem ainda beber mais com a mulher, mas quando se analisa historicamente os dados que vêm sendo produzidos, se observa que as mulheres vêm bebendo cada vez mais. Então, essa diferença entre homens e mulheres está reduzindo. E a gente vê isso sendo reduzido paulatinamente a cada estudo, a cada levantamento que é feito. nós realmente não temos levantamentos muito recentes, nos últimos três anos, não temos nada muito atualizado, mas até então, o pouco de série histórica, que seriam os estudos feitos periodicamente com representativos da população que nós temos, mostram isso, a diferença entre o número de homens que bebe, de mulheres que bebem, vem reduzindo. Então, as mulheres vêm nesse processo de beber cada vez mais, o que traz aí, sem dúvida, uma preocupação bastante grande e de forma ainda muito mais importante, certamente, na gestação. Porque nós temos aí o prejuízo para a mulher e o prejuízo para o bebê em formação. Dr. Luiz Fernando falou de alguns impactos do abuso de álcool para gestante, mas, de forma geral, eu gostaria de saber quais são as consequências do abuso de bebidas alcoólicas para a questão física e psicológica. Gostaria de começar, Dr. Tadeu. Bom, eu quero pontuar, antes de responder especificamente, um termo que o Luiz mencionou e que é bastante utilizado, que é a questão do beber social. O que é o beber social? Porque, a princípio, essa classificação de beber social, recreativo, vem de uma classificação que desconsidera qualquer indicativo de prejuízo no ato de beber. Então, se há qualquer prejuízo de qualquer ordem, física, psíquica, emocional, de relacionamento familiar, isso já deixa de ser um uso social. E também o uso social está condicionado a um contexto de interação social entre pessoas. Então, isso é uma coisa bem importante, porque, como bem disse o Luiz, é um termo que, quando jogado ao Léo, como as pessoas dizem, eu bebo apenas socialmente, isso nos diz muito pouco. Enfim. Bom, e aí a gente tem os prejuízos que o álcool pode trazer e que são prejuízos de várias ordens. Temos, desde os prejuízos físicos, seriam os prejuízos orgânicos, os prejuízos de ordem psicológica e social. e se a gente pensa comunitariamente, nós vamos ter aí os prejuízos também do ponto de vista social comunitário. Então, vamos lá. Nós podemos ter, desde aquele prejuízo relacionado ao efeito agudo da embriaguez em si, então, o álcool, ele afeta o comportamento, modificando percepções sensoriais, a questão de tempo e espaço, a questão das respostas reflexas do equilíbrio, mesmo em baixas doses, e, claro, há uma variação entre as pessoas, as pessoas podem ter seus reflexos, por exemplo, prejudicados, o que vai dificultar a questão do dirigir, por exemplo. Não necessita necessariamente estar visivelmente embriagado para que se tenha um potencial risco no dirigir. Isso pode estar acontecendo de uma forma que o indivíduo nem está percebendo. Ele já está ali com o prejuízo dessa ordem, da avaliação também de tempo, de espaço, de distância, de estar de outro carro, enfim. E aí a gente tem a questão também do prejuízo com relação a afetar os vários aparelhos e sistemas, o álcool. Nós dizemos em farmacologia, eu sou farmacologista também do Departamento de Farmacologia da UFSC, que o álcool é uma droga suja. Por que uma droga suja? Porque é uma droga que afeta todos os sistemas de neurotransmissão do nosso organismo, do nosso sistema nervoso central. Todos são afetados pelo álcool, porque ele tem essa propriedade de entrar nas células e bagunçar o funcionamento dessa célula, da capacidade que essa célula tem de interagir e de trocar elementos com outras células. Enfim, todo o processo de comunicação neuronal, por exemplo, fica comprometido assim como com outros aparelhos e sistemas. Então a gente vai ter o álcool, uma droga que afeta indistintamente todos os órgãos. E aí pensando mais cronicamente, alguns mais agudamente, outros mais cronicamente, nós temos efeitos agudos no coração, por exemplo, temos efeitos agudos na respiração e temos efeitos crônicos a nível hepático, gastrointestinal, enfim, mesmo gastrointestinal também temos efeitos agudos. Então é uma droga que traz um comprometimento da saúde bastante amplo, desde o ponto agudo como crônico. O que acontece é que, além de todas essas situações que nos preocupam, que são extremamente importantes no dia a dia das pessoas que consumem o álcool de forma rotineira, nós temos a questão ligada a pelo menos 10 tipos de doenças pertinentes, órgãos distintos que o álcool atua de forma sinérgica para contribuir ao aparecimento de tumores. Talvez, assim, o mais importante aqui, que eu poderia comentar, a frequência que ocorre entre as mulheres seria a neoplasia maligna de mama e é sabido do ponto de vista científico o aumento percentual, o risco aumentado que essas mulheres têm. E a gente não precisa mencionar, porque eu acredito que é do conhecimento do público que nos assiste, o câncer coloretal, ou seja, o câncer do trato gastrointestinal, o câncer de estômago, o câncer pancreático, o câncer de fígado, precedido ou não pela destruição da serpática que nós conhecemos por cirrose, o câncer de esôfago, que talvez foi o pioneiro em termos de estudos relacionados com o uso crônico do álcool, o câncer da orofaringe, o câncer da língua, enfim, então nós teríamos uma infinidade de doenças, obviamente não só o câncer, aqui eu estou trazendo mais o termo de câncer, porque é aquilo que nós lidamos um pouquinho mais na mulher no hospital universitário para chamar a atenção de vocês de que nada é isento de risco e não existe uma dose que se estudou que ela é menos ou potencialmente mais agressiva, qualquer quantidade por si só traz um risco e potencial dependendo da capacidade desse organismo de conseguir metabolizar mais ou menos rapidamente a droga. No que diz respeito às mulheres grávidas, nós já comentamos isso é um problema talvez o alcoolismo hoje, o doutor Tadeu vai me corrigir se eu estiver enganado, ele representa um problema de saúde pública tão ou maior que, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica com todas as suas consequências, o diabetes médio, não diabetes indicado ou inadequadamente tratado. Então, o álcool hoje ele representa um risco tanto do ponto de vista do convívio social desse indivíduo, da internação desse indivíduo com o meio que o cerca familiar, social, profissional, quanto do ponto de vista de deixar esse indivíduo suscetível, vulnerável ao aparecimento de inúmeras doenças, de difícil tratamento e que são doenças progressivas. Hoje, se estima, e eu não tenho a fonte e eu não tenho como dizer o tipo de estudo que foi desenvolvido, mas é um consenso que o álcool poderia reduzir em até 17, 20 anos a expectativa média de vida de uma pessoa saudável. É claro que aqui nós temos que entender que existem variações individuais muito grandes quanto ao consumo, compressão física, capacidade de metabolismo, índice de massa corpórea maior ou menor. Mas é preciso que a gente entenda que não existe um consumo seguro de álcool para... Isso não existe, não existe esse modelo, não existe essa quantidade. A gente vê aí que os prejuízos são enormes, a gente vai fazer uma pausa agora, vamos para o intervalo e logo a gente volta então com muito mais informações sobre o alcoolismo para você que está em casa. Não saia daí! Estamos de volta com Nossa Saúde e a gente segue o nosso bate-papo sobre o uso excessivo de álcool. No primeiro bloco falamos sobre os prejuízos para a saúde e aí eu gostaria de saber de vocês, quando a pessoa pode perceber que passou dos limites, que está bebendo demais e que precisa de uma ajuda. Quais são os sinais? É muito comum um sinal, alguém próximo, mencionar o fato. Você já pensou que está bebendo demais? Enfim, refletir um pouco sobre isso. Mas o que eu sugiro sempre às pessoas que têm o hábito de beber frequentemente é que pensem se eu for em tal local, restaurante, festa, e eu não beber, será que vai ser tão bom para mim? Será que eu consigo usufruir deste contexto social sem a bebida? Será que eu consigo passar um churrasco sem beber com a família? Então, até que ponto esse beber é importante? Se há dificuldade nisso, certamente esse padrão de consumo já está minimamente problemático. Doutor Luiz Fernando? Sim, eu concordo com o doutor Tadeu e eu acrescentaria um aspecto que é muito, muito importante. Sem dúvida nenhuma que os familiares, os amigos, de situação de constrangimento social provocada pelo uso de bebida alcoólica em qualquer circunstância é um indicativo muito importante. Eu acrescentaria a pergunta que inclusive faz parte do questionário de investigação que é a seguinte, você já dirigiu sob efeito de bebida alcoólica ou você nos últimos quatro meses a seis meses você conduziu um veículo após ter ingerido bebida alcoólica? me parece que essa pergunta ela tem uma conotação assim muito forte até porque eu queria só ressaltar essa questão que a nossa legislação é permissiva no Brasil a ponto de dificilmente você encontrar um país com índice de desenvolvimento humano que permite a venda de bebida alcoólica imposto de combustível isso é um indicativo de um incentivo vamos dizer assim que está velado que é algo a meu ver inadmissível a meu ver é inadmissível a venda de bebida alcoólica em um supermercado nesses estabelecimentos que as cidades então essa pergunta é fundamental você dirigiu nos últimos quatro a seis meses após ter ingerido bebida alcoólica qualquer quantidade então é importante essa autoanálise e a partir daí disse sim para algumas dessas questões procurar ajuda é um passo fundamental e dá para procurar uma ajuda antes de repente de se tornar um dependente químico correto? acho que não precisa chegar até o extremo certamente se esse alerta acendeu como acabamos de comentar e friso acho que realmente extremamente relevante o que traz o Luiz sobre a questão você já dirigiu sobre efeito de álcool porque se isso já aconteceu há que se estar alerta para o fato de estar a pessoa estar bebendo demais porque ela está infringindo uma lei e se colocando e colocando a outra situação de risco então esse já é um momento de procurar ajuda para isso e essa ajuda neste primeiro momento ela pode vir desde procurar pessoas que ela conheça para conversar sobre isso eu acho que isso é importante pessoas próximas será que eu estou bebendo demais isso é uma forma procurar ajuda de profissionais e que aí vai desde o posto de saúde que não necessariamente precisa ser uma consulta médica de uma maneira geral os profissionais das unidades básicas de saúde estão preparados para fazer um acolhimento de qualquer pessoa que tenha lá suas dúvidas com relação à saúde a gente tem também se a pessoa quiser algo mais discreto os vários serviços anônimos como mais conhecidos alcoólicos anônimos que prestam excelente serviço à comunidade há serviços que são através de via telefone que é isso específico em cidades locais assim ou conversar com o seu médico se você tem o seu médico que você vai com com frequência rotineiramente independente da razão converse com ele converse com sua mulher converse com seu ginecologista doutor eu estou tomando uma taça de vinho todas as noites será que isso pode trazer algum problema para mim estou pensando em engravidar enfim converse com pessoa de sua confiança aproveitando que o senhor está falando de grupos de ajuda entre eles os alcoólicos anônimos a nossa equipe foi até o A.A. aqui em Florianópolis para conversar para saber como é que é como é que funciona esse grupo que ajuda milhares de pessoas na luta contra o abuso de álcool vamos ver então a reportagem da Michelle Todescato a mulher da imagem está há sete anos sem ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica mas foram longos dez anos de dependência ao álcool chegou uma época que para eu acordar para trabalhar na segunda-feira eu tinha às vezes que tomar um cálice de vinho porque estava angustiado porque estava com a mão tremendo então acaba que a coisa vai progredindo mesmo é uma progressão A virada aconteceu em 2015 quando ela ficou 23 dias internada para tratamento contra o alcoolismo e foi na clínica que ela conheceu o trabalho do Alcoólicos Anônimos Aos pouquinhos a gente vai entendendo o programa os companheiros vão ajudando vão mostrando principalmente a mudança de comportamento porque não adiantaria para mim parar de beber e continuar me comportando como eu me comportava e o programa de Alcoólicos Anônimos nos dá ferramentas para que eu possa me transformar ou às vezes resgatar aquilo que estava lá atrás escondido a honestidade a responsabilidade a compaixão a gente entende que se eu conseguir ter essa graça de entrar em recuperação eu tenho que passar isso adiante O AA pode ser descrito como um modelo de recuperação do alcoolismo por meio do qual os membros se ajudam mutualmente compartilhando suas experiências do alcoolismo ativo e da sua vida já em recuperação Faço parte dessa irmandade desde o dia 12 de setembro de 1994 Eu estive internado no Instituto São José e na época poderia ter um grupo de AA dentro de uma instituição de tratamento e lá eu ingressei no grupo pronto-socorro e estou em abstinência alcoólica até os dias de hoje O único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber Não há taxas nem mensalidades para participar da irmandade O AA é um grupo autossuficiente que se organiza com as próprias contribuições dos membros E eu como ingressei em Alcoólicos Anônimos na época por necessidade acabei ficando por amor e gratidão E dentro desse grupo e em outros grupos eu comecei a dar de graça que de graça recebi ou seja a prestar serviços à irmandade E a partir daí eu ingressei em serviços em Alcoólicos Anônimos Comecei no grupo passei pelo distrito passei pelo setor eu passei pela área e estou até hoje prestando serviço porque é o que me mantém em abstemio A irmandade está presente em 186 países e conta com 120 mil grupos Em Santa Catarina são 117 grupos Todas as informações sobre o AA estão no site aa.org.br Nós vimos aí a reportagem sobre os Alcoólicos Anônimos esse grupo maravilhoso que tem ajudado tantas pessoas nessa luta árdua Eu queria saber de vocês qual é o papel da família no combate ao uso excessivo de bebidas alcoólicas? Bom, eu acho que a família tem um papel extremamente importante não só no combate como a família tem um papel importante inclusive na instalação do hábito de beber Então, ela tem um papel na prevenção que é fundamental Porque essa como o álcool é socialmente aceito as pessoas tendem a não dar muita importância quando um jovem por exemplo Então, é importante acolher esse indivíduo compreender esse problema como um problema de saúde e buscar auxílio junto às instituições de saúde como eu falei as unidades básicas enfim, profissionais de saúde Importante compreender também não confrontar Através do confronto não se chega a nenhum consenso Então, evitar o confronto mas uma ajuda que pode vir através inicialmente através de um aconselhamento como dizendo olha, me parece que você está bebendo muito percebo que você tem chegado alcoolizado mais vezes em casa será que eu posso te ajudar o que está acontecendo Então, essa relação empática com quem está com o problema ela é absolutamente fundamental no início o confronto vai afastar o indivíduo e talvez até seja um gatilho para que ele ainda beba mais Então, eu vejo a família como fundamental em dependência química a gente sempre diz que quando o indivíduo tem uma dependência instalada o tratamento nunca é só do indivíduo é dele, da família ou daqueles que com ele convivem Quando a gente fala família pode ser no sentido da família tradicional lá, os pais, irmãos avós, enfim eventualmente não eventualmente a gente pode estar aí com um jovem por exemplo que mora numa república nós que estamos dentro do ambiente universitário nós vemos muito isso então é importante que aquelas pessoas que convivem com o indivíduo que tem problema sejam também abordadas e elas podem ser muito úteis também no processo terapêutico e eventualmente algumas delas estão precisando de ajuda também Certamente Dr. Luiz Fernando gostaria de complementar? Eu gostaria de pronunciar as palavras de um psicólogo ele é considerado talvez autoridade europeia que mais lida com essa questão de dependência de drogas lícitas ou ilícitas a família tem um papel importantíssimo a família que acolhe é a família que primeiro vê indícios de que algo possa não estar bem a família é o exemplo é o nosso norte então a família estruturada ela guarda uma relação direta com a possibilidade desses jovens dessas pessoas virem a desenvolver qualquer tipo de dependência e é importante que uma determinada fase da vida desse jovem eu falo aqui especificamente adolescência por tudo que ela representa que os pais falem com seus filhos sobre as drogas que eles já usaram e que ainda usam principalmente aqui no nosso caso o álcool e o cigarro então é fundamental que tenha que tenha essa essa conversa ela precisa ela precisa ser clara ela precisa ser franca a outra situação é que a família jamais pode endossar que exista uma condição ligada a um consumo social a gente tem que partir do pressuposto que isso não é necessário e em que qualquer quantidade possa ser suficiente para a gente conduzir esse jovem essa jovem a uma condição futura de dependência e é claro como pai como mãe como núcleo familiar nós temos que ser o exemplo em nós que eles vão se espelhar são as nossas atitudes frente ao consumo de uma ou de outra coisa que será o exemplo para esses jovens e aqui eu quero só me referir um pouquinho às meninas porque o que que nós temos nós temos um outro problema que está por trás um problema de saúde pública imenso que é a gravidez das meninas adolescentes e ah mas elas não se cuidam não elas se cuidam só que o álcool potencializa uma condição na qual elas com seu estado de euforia com o seu uso recreativo perdem a capacidade esquecem de usar o método contraceptivo esquecem de usar a pila a camisinha ela acaba não dá tempo por toda uma situação então é importante que nós pais que nós demos esse rumo que nós sejamos aquele porto seguro que nós tenhamos essa visão crítica de análise frente ao consumo de bebidas alcoólicas nas esferas das nossas famílias e que com isso a gente eu espero eu espero muito é uma coisa que eu comento muito com meus residentes eu comento muito no meio pessoal no meio médico que essa legislação permissiva no Brasil ela precisa mudar não é possível que uma casa fique aberta a noite inteira vendendo bebida alcoólica e pessoas passando de automóvel por exemplo comprando e saindo de automóvel nós precisamos urgentemente do apoio de toda a sociedade nós precisamos do apoio da classe política que em suma vai determinar que mudem certas regras porque da mesma forma que o cigarro nós estamos gastando muito mais para tratar as consequências da dependência em todas as suas esferas acidentes doenças físicas emocionais câncer destruição do núcleo familiar do que nós ganhamos com impostos sobre bebida alcoólica eu não tenho esse dado para afirmar para vocês mas eu tenho certeza disso porque é um dado que eu combato também em relação a dependência do cigarro então acho que isso é uma coisa muito importante que a família seja o guardião que a família seja aquele núcleo que vai detectar que vai coibir que vai apoiar que vai trazer para si a discussão tão salutar frente ao consumo de bebida alcoólica muito bem doutores Tadeu doutores doutor Luiz Fernando nosso tempo infelizmente está terminando agradeço demais a presença de vocês aqui com alertas tão importantes para todo o nosso público todos os nossos telespectadores ou seja a responsabilidade é de cada um de nós meu muito obrigado a vocês um grande abraço abraço agradeço a oportunidade muito obrigado obrigado também e assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje a você também obrigada pela audiência até uma próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto